Dois tiros é o cara É nóis, Queiroz Tamo aí, galera Junto e misturado aí, ó No ar é o melhor que tá existindo no momento Aí, ó, Marconi aí, ó O cara do procedimento aí que faz São Paulo a gravataria do Marigã O cara que vai buscar aí a peça dos Camaros aí Ah, Marginha, vai ser no Onix mesmo Dá uns mil ainda Aí, ó Sonho de pobre aí, ó É o cara Aí, ó, o baúzão aí Sonho meu, pesadelo da minha mãe É, né? Sonho meu, pesadelo da minha mãe é boa Ei, daí quer dizer que esse lado aqui foi todo, é? Foi Eu gostei assim, ó Que é R&M Tô com escadinha tudo E o par de lá Essa parte ali, assim? É Aí, ó, dois tiros Deixa eu vir aqui Filma aí, meu caracadinho Filma aí, migão Tudo é bom Aí, tamo aqui com o Nárcio Sextou Vai ligando Lá no Braz Então, você tem um e-mail aí, né, Maturta? Pra mim poder enviar um manifesto? Tem, vem com a Marcia ali Ô Marcia, você tem um e-mail de enviar um manifesto? Você se segue de mim? Quanto é isso? Tá ligado só aqui, ó É, internet Infernet Esse negócio aí, dois tiros Passa lá o número lá pra ela Daí ela já registra ali Aí, galera Pessoal que tá aí, ó Assistindo nós agora Aqui, ó Estamos aqui, ó Aqui na No point mais top do momento Que tá tendo Conar Rodoar Aí, ó Fazer um videozinho aí Conar Cândido Ó Escreve aí, ó Conar Conar Rodoar é o top do momento Bem, meu Beleza? Tá, vamos também Vamos comprar aqui, Azar Vamos comprar aquele cheiro de cheiro aí Que é bacana, hein Então, povo Aí, ó Vamos curtir aí, tá bom? Curtir a nossa Nossa página lá Se inscrever no canal Tá ligado? Estamos aqui juntamente O Marconi aqui, ó Já sabe, hein A capital da fumaça Aí, ó A capital do Bang Bang Negócio de Santo Paulo São Paulo gravataria aí Mas faz horário Capital da Capital da Garoa, hein Ah, deve estar um frio lá Nem fala Capaz É, o Garoa vai fazer um Como é que tu fala Mãinha, tá frio, mãinha Me dá um cobertor Tá bom, galera? Aí, ó Se inscreve no meu canal Curte Um abraço Curte a página nossa lá No Instagram, lá Tá bom? No Facebook Conar Rodoar e CO Acompanha a gente aí Nas redes sociais Temos aí, ó Uma gama de produtos Temos aí também Fazer uma parceria aí, ó Na estrada, aí Atendendo os motora Tá bom? Beleza, povo? Bora, bora, motora! Únibar! Não, eu tenho a camiseta Agora eu vou passear Sábado com ela Ah, aquela lá É a camiseta do... Essa aqui é feminina, né? Tem, tem uma feminina aí Essa aqui do menino Tá com... É a camiseta do... 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 É a camiseta do...